Eita nós, olha só que peso de porta grande, 40 centímetros, contando com a castanha, é um peso de porta caju para deixar a sua casa um chuchu. Vamos aprender como se faz? É preciso feltro, é preciso um enchimentozinho, um pouco de areia, é preciso um papel para você desenhar o molde da sua castanha. E é fácil gente, olha como é que desenha, olha tira a print aí, para o vídeo e tenta em casa, você dobra a folha de papel ofício, tá certo? E você consegue, aí tem as marcações para você fazer, não tem dificuldade não, dobra a folha ao meio que você consegue, é muito fácil, a castanha é mais fácil ainda. Olha, eu estou deixando aí, né, todos os centímetros de cada parte, porque quando você fizer você já vai saber por onde você vai fazer o desenho ali, né, as partes. Olha só, eu estou utilizando gente, feltro. Consegui achar esse feltro, comprei um metro lá não sei aonde, que eu não lembro mais, porque eu compro mais no armarinho, são uns negocinhos fininhos, certo? E aí cobram valor. Quando a gente pega a peça de um metro, eu acho que isso é mais barato, se não me engano dá uns 15 reais, eu acho que é muito mais lucro, viu? E aí cortei também essa castanha, então duas partes do caju, duas partes da castanha. Beleza, tem máquina de costura? Vai lá e costura. Quer fazer caseado? Vai lá e faz. Quer fazer uma costura e depois, pelo avesso, depois virar? Beleza, é o que eu vou fazer. Tá certo? E aí, gente, eu estou cortando aí, está passando as medidas, tá certo? Aí você corta o que você quiser também, não precisa se estressar não. Se você vai cortar a folhinha, vai sair grandinha, menor. Uma folhinha aí, corta duas folhinhas verdes, tá? Eu cortei também uma tirinha marronzinha para a gente fazer o talinho do caju, tá bom? Eu estou utilizando linha de pipa, linha fio 10. Vamos começar? Eu peguei esse pedacinho aí de feltro, né? Verde, estou desenhando aí, cortando a folhinha. Estou dando esses piquezinhos aí. Não sei nem se tem nada a ver com a folha de caju, mas eu estou fazendo, que é para ficar bonitinho, né? E depois que a gente faz isso, reserva. E agora, eu tenho aí a castanha, que eu já estou costurando, tá? Estou utilizando aí uma linha preta. A gente costura tudo isso aí e vai desvirar. Se tivesse marrom também, costurava com marrom. E aí, é só você pegar o enchimento, gente, e encher sua castanha. Vai ficar massa demais, ó. Castanhão, né? Eita, baita castanha, tia. Amei! E você? É muita coisa linda, né, gente? Olha, eu fico assim, eu fico admirada. Quando eu entro no YouTube e vejo aí as meninas, né? As arteiras, artesãs aí, pessoal, fazendo cada coisa linda, né? Nossa! É tanta ideia bacana que eu fico imaginando como o ser humano tem uma capacidade, né? Uma coisa brilhante, coisa linda. A nossa cabeça, gente, nosso cérebro, tudo, né? É uma maravilha. Por isso que a gente tem que proteger a nossa mente, deixar ela maravilhosa. Porque ela, né, é tudo de bom. É tanta inteligência, mas também quando fica doente também, só a misericórdia põe a gente mais pra baixo do que qualquer coisa. Então, ó, mantenha sua mente sob supervisão o tempo todo, gente. Vamos trabalhar. Nunca fique parado sem fazer nada. Procure sempre alguma coisa. Trabalha a mente. Trabalha a mente e coisas boas. Eu passei, né, minha costurinha nas laterais. Chegou ali na pontinha aí, que é o fundinho. Deixei uma partezinha aberta. Peguei esse pedacinho aí de filtro marrom. E eu enrolei, né? Que é pra fazer o cabinho. Tô costurando a pontinha pra não ficar soltando, mas mesmo assim, a lateral, a gente vai passar um pouquinho de cola quente, né? Que é pra poder ficar bem fixo aí. Esse negocinho aí, não ficar abrindo estranho. Aí você passa a sua cola, cuidado pra não se queimar. Tá certo? Aí eu vou fazer o quê? Peguei essa folhinha, tô abraçando aí, com um pouquinho de cola, vim com a outra, abracei também. Tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar por dentro, certo? E a parte da pontinha onde a gente colou a folhinha, a gente vai costurar e vai fechar tudo isso aí. Ou então, passa a sua máquina, certo? Beleza. Feito isso, você vai desvirar, certo? Vai desvirar e vai colocar enchimento. Não vai colocar tudo de ver, não. Coloca um pouco, certo? A gente, isso aí, olha só. Eu costurei o negócio amarelo com linha branca. Mesmo porque, gente, até hoje eu nunca vi linha de pipa de outra cor. Só vejo branca. Aí o que que acontece? Sempre, aí vai acabar mostrando um pouquinho dessa costura, porque foi uma costura feita à mão. E eu não sei fazer costura invisível. Eu até já fiz. Mas eu me atrapalho toda quando eu tenho que fazer de novo. Aí eu vou usar um pouquinho de cola depois. Daqui a pouco a gente vê isso. Vocês viram que eu coloquei um pouco de enchimento, né? Botei um saquinho plástico, coloquei uma vasilha dessa de manteiga aí de areia, amarrei e continuo coloquendo enchimento agora. Então, já temos o peso e já temos a fofura do enchimento. Vamos fazer agora um alinhavo, né? Vamos alinhavar tudo isso aí para poder fechar tipo um fuchico. Então, o fuchico está na nossa arte hoje. Aí ajeita, viu? Ajeita, vai ajeitando. Se não deu certo direito esse negócio aí, abre e bota mais enchimento. Porque parece, gente, um poço sem fim, né? Essa coisa do fuchico, a gente vai botando enchimento. Quanto mais bota, mais perde misericórdia. Mas é isso mesmo. Fazer o quê? E bota, bota. Vamos botando aí. Vamos enchendo, vamos enchendo. Quando não der mais, que você não conseguir mais fechar o trem, é hora de parar. E pelo jeito parou. Aí você deixa um pouquinho abertinho aí para você colocar a sua castanha. Viu que deu certo? Beleza. Tira a sua castanha, coloca um pouquinho de cola e agora vai de novo. Vai que vai. Vai na fé que você consegue. Coloca a castanha. E agora você vai fazer aquela costurinha. Pega no amarelo, pega no marrom, pega no amarelo. Entendeu? Pega no caju, pega na castanha. Porque assim, gente, não vai ter erro, não vai ter como soltar isso aí. Porque tanto tem cola, como está preso também na linha. Aí eu estou conseguindo fazer uma costura que não mostre a linha, tá? Não sei que costura é essa, mas eu estou indo aí. E o negócio ficou bonitinho, viu? Gostei, gostei. Você está gostando da nossa arte de hoje? E ficou a folhinha tudo arrumadinho. Olha que bonitinho. Mas é claro, né, gente? Que eu não vou deixar assim. Então, ajuda aí, ajuda. Vamos ajudar? Coloquei um pouquinho de cola bem no meio dessa folhinha. Aí você aperta, você pressiona. Sabe o que é que só acontece, gente? Faz a folha ficar durinha. Ela fica rígida. Olha. Olha que maravilha. E agora eu quero ajetar ela do jeitinho que eu quero, ó. Aí eu só ajetar aí, vou botar um pinguinho de cola que ela fica onde eu quiser. Maravilhas. Pronto. Chega, mulher, de botar cola. Toda hora eu boto um pouquinho de cola. Chega. Vamos parar? Que aí eu boto e fica saindo. Pronto. Agora ficou. Que coisa. Essa parte aí eu não tô muito feliz, não. Vamos botar um negócio rústico aí. Peguei esse fio de juta, que é tudo bonitinho. Botei só um pinguinho de cola pra não ficar essa agoninha toda da cola. E deu umas voltas. Deu umas voltas. Bastante. Depois que eu botei um pouquinho de cola de novo, finaliza. Pronto. E como é um trabalho, né, gente? Não é um caju de verdade. É um trabalho que requer beleza, que pede que você coloque coisas. Então, eu tô colocando coisas. Fiz um lacinho, várias voltinhas aí com o fio de juta. Amarrei. Se quiser, botar uma pedrinha, uma florzinha, um fuchiquinho, qualquer coisinha. Eu adoro fazer isso aí, eu enrolar na pontinha do dedo. Eu adoro esse tipo de acabamento. Eu amo. Nossa. Pensa numa pessoa que gosta de fazer isso. Essa pessoa sou eu. Chegar ao ponto de inventar, de colocar esse trinho em um plástico, enrolando e fazer um negócio desse enorme. Enrolando ali no plástico, olha. E tanto que eu gosto de fazer isso aí. E aí eu colei, né? Fazer o quê? Colei aí. Colei também. Fiz outro lacinho também. Ficou massa demais. Pra você colocar na sua porta. Ficou lindo. Eu amei, né? A nossa arte tá ficando por aqui. É um prazer, sempre será, compartilhar com vocês. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendo todos os dias com vocês. É sempre um prazer, né? Gratidão a todos pelo carinho. Desejo que vocês tenham muita saúde, paz. E agora, gente, aquela dica que eu disse, né? A lateral pode mostrar essa linha branca e você fecha com tinta amarela, né? Já que o negócio é amarelo ou pigmento amarelo. Passa o pincel que escurece tudo, gente, resolve o problema. Não precisa você tentar perguntar por que não fazem a linha de pipa na cor que você quiser. É isso aí, gente. Tudo se ajeita, viu? Eu sou daquelas que, se não tem pão, né? A gente come biscoito. Fazer o quê? É assim vai. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.